Já pensou se o governo, se os três poderes, fossem acionar procuradores para defender a sua honra de toda e qualquer crítica que recebessem nas rodinhas dos bares, nas reuniões de família, no salão do cabeleireiro, nos velórios, nos estádios de futebol e nos aniversários? Ei, você aí, está intimado a prestar esclarecimentos sobre a conversa de ontem lá na padaria? Temos testemunhas de que você chamou o STF de cortesinha michuruca, disse que o governo Lula é uma piada e que o Congresso Nacional abriga 300 picaretas. Espera aí, essa fala dos 300 picaretas é de Lula, lá em 1993. Outros tempos aqueles, outros tempos. Atualmente existe no país o Ministério da Verdade. É um copia e cola do Ministério da Verdade do livro de George Orwell, 1984. Só que aqui esse gabinete se chama Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, subordinada à Advocacia Geral da União. Tanto no livro de Orwell como no Brasil de Lula, a missão dessa estrutura de governo é controlar a informação que chega às pessoas, doutriná-las conforme a visão do Estado e, claro, reescrever a história. Ou seja, a função do Ministério da Verdade é mentir, modificar o passado e impor uma nova narrativa de acordo com a vontade de quem está no poder. Para isso, vale alterar estatísticas e até modificar notícias de jornais antigos. Numa das manifestações mais recentes desse recém-inaugurado Ministério da Verdade, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que iria acionar os agentes para atuar em defesa das críticas infundadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E o que irritou tanto Messias a ponto de ele pedir investigação dos agentes da verdade? Ora, foram as elucubrações na internet de que o apresentador Faustão poderia ter furado a fila de transplantes para receber um coração novo. Para Messias, o atingido na honra não seria Faustão, mas o ente do Estado chamado SUS. Como apontou Hugo Freitas Reis em artigo na Gazeta do Povo, faz sentido acionar na justiça alguém por ofender a imagem de uma pessoa física que pode sofrer abalo psíquico por causa disso, ou mesmo uma empresa que pode ter perdas econômicas por um ataque injusto. Mas como pode alguém ofender a honra do Estado? Um ente que não se sustenta por transações voluntárias, mas por pagamentos forçados, independentemente do grau de estima que tem dos seus pagadores. Nesse ponto, é bom lembrar que a liberdade de expressão não é um direito absoluto no Brasil. Para isso, existe a tipificação dos crimes de injúria, calúnia e difamação. Mas há um outro ponto fundamental. Ter liberdade de crítica, poder falar mal dos órgãos do Estado ou da forma como eles são geridos, é da essência da democracia. Direitos fundamentais existem para proteger os cidadãos contra o Estado e não para proteger o Estado contra os cidadãos. No entanto, o inquérito ilegal das fake news, instituído em 2019 pelo ministro do STF, Dias Toffoli, teve como objetivo declarado investigar criminalmente condutas que atingiam a honorabilidade da instituição STF, além dos seus membros. Postar hashtag STF vergonha nacional virou motivo para entrar na mira de investigação de suposto crime de promover o descrédito dos poderes da República. Cuidado, o Estado policial está de olho em você, foi o recado. Outro ministro, agora aposentado, Ricardo Lewandowski, também viu um ato de injúria ao STF quando um cidadão lhe disse, dentro de um voo em 2018, que o Supremo era uma vergonha. Como se vê, essa coisa do Ministério da Verdade germinou recentemente primeiro no Judiciário, antes de se esparramar pelo Executivo. Na campanha eleitoral de 2022, a Justiça Eleitoral derrubou um vídeo em que o então candidato a deputado Deltan Dallagnol afirmava que o STF tinha virado uma casa da mãe Joana, uma mãe para os corruptos do país, com honrosa resistência de parte de seus integrantes. Isso não pode, segundo a visão atual dos magistrados. Curiosamente, na campanha de 2022, algumas agências de checagem disseram que era fake news que o programa do PT previsse a criação de um Ministério da Verdade, pois o desmentido ruiu logo no início do governo, quando Lula, de fato, mandou criar o Ministério da Verdade com outro nome, mas com a missão de dar resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Faltou as agências de checagem admitirem. Erramos, dissemos que era fake news, mas não era fake news. Talvez o nome melhor para a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, criada por Lula, pudesse ser Ministério da Minha Verdade. Seria mais honesto para Lula chamá-lo assim. Afinal, o presidente tinha a convicção, já em 2009, de que o papel da imprensa não é fiscalizar o poder, é informar, disse ele. Na mesma época, o braço direito de Lula, José Dirceu, que também passou umas temporadas na cadeia, afirmou que um dos problemas no Brasil era o excesso de liberdade e do direito de expressão e da imprensa. E isso não é fake news, está tudo registrado. Justamente o contrário do que o célebre jornalista americano, Henry Louis Menken, escreveu há quase 100 anos. Ele disse, o papel da imprensa é manter um olhar atento sobre os cavalheiros que dirigem esta grande nação e, muitas vezes, caem na suposição de que eles são os donos dela. Lembra que eu disse no início que um dos objetivos do Ministério da Verdade, lá do livro de George Orwell, é reescrever a história? Pois então, o presidente Lula, engajado nessa missão, já manifestou com todas as letras que é preciso reescrever o impeachment de Dilma Rousseff. Ele, inclusive, espalhou a fake news de que Dilma foi absolvida das pedaladas fiscais que resultaram na perda do mandato e que merece um pedido de desculpas e reparação. Na verdade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou um processo de improbidade administrativa contra Dilma para evitar dupla condenação, uma vez que ela já havia sido punida pelo crime de responsabilidade. A decisão processual não quer dizer inocência de Dilma. Seria o caso de o Ministério da Verdade investigar, então, Lula? Por sorte, o que o governante do dia declara solenemente ou raivosamente ainda não é lei no Brasil. Ainda pode ser rotulado como mera bobagem. Agora eu tenho uma novidade da Gazeta para compartilhar com vocês. Estou falando do lançamento do novo e-book da Gazeta do Povo, o clássico O Grande Gatsby, que agora vem com uma tradução inédita feita pela Gazeta e o melhor de tudo, é completamente gratuito. E para ter a sua versão, é bem fácil. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo ou também digitar gazetadopovo.com.br barra o grande Gatsby. Aí é só cadastrar o seu e-mail e pronto, pode baixar a sua versão do e-book. Assista em seguida um vídeo que fala mais sobre esse lançamento. É possível reviver o passado? Mesmo para um homem determinado e que encontra o caminho da riqueza, o destino não pode ser refeito. Em O Grande Gatsby, Scott Fitzgerald elaborou um dos enredos mais hipnotizantes da história da literatura americana. Lançado em 1925, o livro é um retrato vivo dos Estados Unidos na Era de Ouro, que antecedeu a Grande Depressão de 1929. Uma leitura que provoca reflexão profunda sobre os valores que movem o ser humano e que agora está à sua disposição gratuitamente. A Gazeta do Povo elaborou uma nova tradução que você pode baixar. Clique no link e conheça já esta grande obra. Uma contribuição da Gazeta para o enriquecimento da cultura no Brasil. Baixe agora, sem custo. É mais um grande projeto e lançamento da Gazeta do Povo. Lembrando que o e-book é de graça para vocês baixarem. É só clicar no link da descrição, cadastrar o e-mail para ter acesso à sua cópia do livro. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto